Música Faze bem, meu irmão, faze bem, minha irmã. O assunto de hoje é, Jesus veio, não para condenar, mas para salvar. Como é triste notar que grande parte do povo imagina a Deus que ele seja um ser castigador, sempre zangado quanto o pecador, que promete castigar o inocente até a terceira geração, caso os pais tenham pecado. Que bom que o profeta Ezequiel corrige essa ideia e afirma que Deus só vai castigar a pessoa que errou, nunca o inocente. Melhor ainda é descobrir o que escreveu João e é proclamado na missa de hoje. Ouça-o, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu próprio Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, pois não crê no nome do Filho Unigênito de Deus. Como nos enche de alegria em saber que Jesus não veio para castigar, mas para salvar. Tempos atrás, depois de explicar para as crianças esse infinito amor do Pai, eu fiz uma pergunta aos meus alunos. Já que Deus nos ama tanto, vamos pecar à vontade? Veja, sabe a resposta de um deles, que vai nos convidar a crescermos em santidade. Agora que eu aprendi o quanto Deus é bom, é agora que eu não quero pecar mais. Que garoto inspirado, não? Amém. Aleluia. Aleluia.